Família tinha desamigo em liberdade Era muito, mas perdi notinha a vizinha Graças a Deus, lá na ilha Eu ia até o fim Mas eu assim, ela não conseguiu A tempestade foi ligada na bala do ar E mandou a minha vida, ela não conseguiu E comenta quebrada E comenta quebrada E comenta quebrada E comenta quebrada E tem uma pedra de licença de nada, e isso legal E comenta quebrada E comenta quebrada Cada glória, cada grande cor, é igual a bora. Cê vai chegar lá, cada grande cor, é igual a bora. Abozinho, abozinho. Essa é uma história foda hein, se liga só O moleque foi crescendo mano, e não tava de bobeira Aos 12 anos de idade, lá no morro da banqueira Prepara de boladão, eu sei que nós que tá Aos 12 anos de idade, começou a noite Prepara de boladão, fez o 17, se envolveu com o Foi no artigo 5, e prepara de boladão O moleque tá demais, de 8 anos de idade Perda a mãe, perda seu pai, revoltado, entrou pra boca Ele tá escondado, tá envolvido com o senhor E agora é pouco, é assim ó E de boladão, eu tô se Aos 12 anos de idade, lá no morro da banqueira E de boladão, eu tô se Esse é o DJ Roger, e o MC Ticão Só quem torce pro Megão Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, vai, levanta a mão Vai, levanta a mão Não vai, levanta a mão Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai Sai da frente, alemão E o monte vai passar É o complexo da banca Vai, 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 vai A família, você já parece pra tirar Mão de loucura, a barriga Vou, na China Te gerar e me mudar Aí, alguém já foi no rio aí Alguém já foi no rio Alguém já foi no bar da chatuba No bar da Rua Seca No bar da Rua Seca Vou te levar a qualquer dia